Envolto em tua presença Aos teus pés é onde eu quero estar Em meio a tua santidade Aqui quero ficar Não vim atrás de bênçãos Jesus, não deves nada para mim Mais do que tu podes fazer Só quero a ti Lamento Por viver indiferente Lamento por não cantar de coração Leva-me ao primeiro amor Abro meu coração A ti Lamento Por viver só pra mim mesmo Lamento Por não ver que és meu sustento Leva-me ao primeiro amor Abro meu coração Lamento por não Só quero a ti Nada mais Nada mais Nada mais Nada além de ti Só quero a ti Nada mais Nada mais Nada mais Nada além de ti Só quero a ti Nada mais Nada mais Nada mais, nada além de ti Só quero a ti Nada mais, nada mais Nada além de ti Só quero a ti Nada mais, nada mais Nada além de ti Não vim atrás de bênçãos Jesus, não deves nada para mim Mais do que tu podes fazer Só quero a ti Só quero a ti Nada mais, nada mais Nada mais, nada além de ti Nada mais, nada mais 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 Nada mais, nada mais